Música Eu estou num espaço muito divertido que oferece várias atrações para crianças, adultos, enfim, pessoas de todas as idades, que é o Safari Ball. Aqui funciona um parque de diversões, vamos dizer assim, e também é um local específico para festas, pessoas que querem comemorar aniversários. Olha só, eu estou aqui num tema, que é um Champion League, né? Esse é um tema de festa, mas são vários temas aqui que as pessoas podem escolher, né, Andréa? Sim, nós temos mais de 150 temas. Nossa! É, atinge todas as idades, bebê, adolescente. Tem para todo o gosto e todas as idades. Bom, as pessoas que quiserem fazer aniversário aqui no Safari, porque elas podem aproveitar o parque, tem um espaço interessante aqui para confraternização, para reunir as famílias, amigos, né? Como que funcionam os aniversários? Sim, nós temos um salão de festa completo, né? Eu dou tudo, frieza, geladeira. Só que a parte de alimentação, eu deixo à vontade. A mãe pode trazer de onde ela quiser, contratar, de repente, um buffet de pizza, de crepe. Então, eu deixo à vontade. Eu dou o espaço, a decoração e a alimentação fica por conta dos pais. E as crianças, elas podem se divertir no parque todo, sempre com monitores? Como que vocês dividem esse pessoal de vocês? Sim, nós temos monitores, os brinquedos são livres e eu tenho também a opção de festa fechada. Caso a mãe queira, né, uma exclusividade, nós também temos essa opção. Só não faço de domingo, mas de terça a sábado, ela também pode fazer uma festa fechada. Fechada, que você diz, é fechar o parque todo. É, fechada pra ela só. Aí o público não entra, né? A gente divulga e fica um espaço só pro aniversariante. E no aniversário inclui tudo, inclui todos os brinquedos. Como que é? Porque vocês têm uns brinquedos interessantes como escalada, né? Alguns mais diferentes radicais. Aqui tem de tudo, gente. Até campo de futebol. Então, é bem interessante pra crianças de todas as idades, né? Sim, nós temos a área baby, o adulto brinca. Em relação aos brinquedos, é igual o dia a dia. A parte é a escalada e a pista lá em cima. Aí isso não inclui. Mas o restante é uso livre. Vocês estão fazendo bastante aniversários. Como que tá a agenda, Andréia? Sim, graças a Deus, nós temos aniversário quase todos os dias. Que legal. É, mas ainda tem. Tipo, setembro tá bem tranquilo. De setembro a dezembro, a agenda tá bem livre. Gente, então, se vocês estão pensando em comemorar o aniversário do seu filho, da sua filha, não tem melhor lugar. Porque aqui eles oferecem toda a estrutura, todas as brincadeiras necessárias para as crianças, que as crianças se divertem bastante. E olha, e é um espaço de muita confraternização mesmo, né? Intimista, apesar do espaço ser grande, né? Sim, as crianças amam aqui também. Então, aqui elas realmente se divertem. Os monitores são super atenciosos, são sempre elogiados. Então, realmente, isso tá agradando. Horário de atendimento de vocês, qual é? Então, é de terça a domingo, das duas às dez da noite. Bom, Andréia tá aqui, muito simpática, sempre muito prestativa também. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu acho que você deve conhecer, sim, esse lugar que fica aqui na... Henrique Soler, 258 Ponta da Praia. Legal. Safari Ball, gente. Vem aqui conhecer. Tchau, 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 tchau.